Natação Temos representantes santistas indo para Portugal O atleta da Unisanta, Matheus Santana, vai viajar para o Meeting do Porto E falamos nessa entrevista exclusiva com o técnico dele, Márcio Latupi, confiando Bom, essa competição é uma competição preparatória dos Jogos Olímpicos da Juventude Nós estamos indo para Rio Maior fazer 10 dias de treinamento E depois nós vamos para a cidade do Porto, para esse Meet aí Que é um Meet mediano, não é tão forte Mas é uma competição importante que é preparatória dos Jogos Olímpicos da Juventude Os Jogos Olímpicos da Juventude acontecem em agosto na China Mas enquanto a competição não chega, os preparativos em Portugal contam com o atleta santista Matheus Santana Com apenas 18 anos, Matheus é recordista mundial júnior e grande promessa da natação Ele tem os problemas dele e hoje ele é tecnicamente um dos melhores nadadores do Brasil, do mundo Ele tem uma estatura muito boa, a gente vê isso daí E a determinação dele e os objetivos que ele tem na cabeça Isso daí são os atributos maiores dele que a gente vê que futuramente, 2016, como está bem próximo A gente tem uma expectativa muito grande de ele estar lá e disputando alguma coisa Uma final, uma medalha, eu acho que isso daí é o que a gente espera dele As expectativas por Matheus são grandes E não é para menos O atleta é até mesmo comparado com o medalhista olímpico de Pequim, César Cielo O Matheus Santana tem a sua característica, como eu já falei E eu acho que ele é um nadador que pode ser até mais do que o César Cielo é A preocupação do técnico Márcio Latuf é a glicemia de Matheus, que pode impactar no rendimento do atleta A glicemia dele, quando ele chegou aqui, a gente não tinha ideia do que representava isso daí A gente só foi ter uma ideia quando a Confederação Brasileira Comitê Olímpico pediu um exame antes de ele ir para o campeonato mundial no ano passado, de junho, no Dubai E aí a hemoglobina glicada dele deu acima do normal O que atrapalha um pouquinho é o nadador não estar equilibrado Porque para ele ser o melhor do mundo, para ele estar entre os melhores do mundo, porque ele já está, ele tem que estar muito equilibrado Fisiologicamente ele tem que ser um atleta, o corpo dele tem que estar equilibrado, tem que ser um atleta normal, apesar de não ser Então eu acho que a hora que ele conseguir ter esse equilíbrio, ele vai conseguir fazer os seus melhores tempos Conseguir estar sempre entre os melhores do mundo, e isso daí que a gente tem que deixar claro E a hora para Matheus brilhar está só começando